Momento amamentação é sempre um momento muito importante, a gente teve todo o cuidado e a grão de gente também pra gente montar esse cantinho amamentação. A poltrona de balanço, a almofada de amamentação, tudo pra gente ter o conforto desse momento incrível, né amor? E ela se sente tão confortável, gente, eu colocar ela aqui, ela dorme, ela se alimenta, ela fica muito à vontade. Vocês não estão entendendo do conforto que é essa cadeira. Esse conforto todo aqui é muito importante, os momentos de vínculo com a mãe, com o pai, porque eu também dou mamá aqui, dou a formazinha pra ela, é muito importante e é o momento que a gente se conecta com ela, né? Então é isso aí. É o nosso momento. Nosso momento com ela.